E aí pessoal, RockZella aqui com mais um pouco de Bayonetta. E eu vou falar um negócio pra vocês, eu quando fui sair aqui do jogo pra ver se ia salvar nessa parte mesmo, eu acabei fazendo macaca e resetando o capítulo, então eu tive que jogar tudo de novo. Aqui ninguém encontra a partida, né, aquela parte que eu tinha pego a ampulheta, né. Eu encontrei um disco, metade do disco, e tinha ganhado lutando contra aqueles dois chefes, acho que não, não sei, é, foi daqueles dois chefes, e mais umas coisinhas também, uma outra Walfheim lá pra conseguir mais um negócio, e enfim, vamos prosseguir aqui. Ah, droga. Acabei perdendo esse... Corvo, deixa eu esperar ele voltar. Ah, ele voltou. Mais um corvo pego. Caramba, isso é um coliseu. Olha o tamanho desse negócio. Ah, nossa, tá tão perto assim de acabar o capítulo. Caramba, isso é um coliseu. O que você já está esperando? Angel, attack! Ready, fire! Oh, droga! Ah, tá bom, 68 pontos! Eu adoro que esses itens aqui só funcionam uma vez por capítulo. Uma vez por capítulo só é bom quando tem chefe, né? Ah, antes de seguir para o próximo capítulo, vamos para os portões do inferno. Hum, me trabalhando para a bone, mas não tem necessidade de me. Eu estava cansado de qualquer forma. Deixe-me dar algumas coisas para vocês. Eu estou cansado de qualquer coisa. Eu estou cansado de qualquer coisa. Eu estou cansado de qualquer coisa. Cuidado de você. Gulxedra, um chicote. Cara, deixa eu ver aqui se eu posso comprar. Ah, mas acho que é só skin aquilo lá. Esses acessórios. Ah, eu posso comprar mais um coração de bruxa ali. Deixa eu ver uma técnica. Na verdade, eu vou comprar mais um item de... Aumentar a vida. Se tem uma coisa que eu sei, eu sei que seja um jogador muito hardcore, né? Muito top. Você vai querer pegar todos os itens de recuperação de vida possíveis. Ou de aumentar a vida, né? Não sei onde. Toronzo, Shipsi, Toma. Virgumsha, Diabo, Gamor. Que Toronzo, Etaimu, Ema, Kavira, Vigata. Você de novo? E aqui eu pensei que eu tinha visto o último de vocês. Eu tenho certeza que você será mais hospitável para mim esta vez. Que Toronzo, em seguida você podeOR! Que Toronzo, Etaimu, Tainu, 40 anos em seguida. Que Toronzo, 2 anos em seguida! Que Toronzo, Antara, Farição, Batala e Chirnika. Etaom-4, 3 anos em seguida! Que Toronzo, 1 anos em seguida! Seja mais falando do inimigo. Não se esqueça de sair de sua misericórdia. Ahahahah! Mambo-reda! O que você não vai morrer? Tia! Cali-plas! Foram-zor! 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 Ix-o! Marque-o! Fevereiro! Eita! Nice, hein? Opa! Ah não, não, é select. Nossa, eu tô procurando um botão aqui. Ah! Eu só posso pôr na frente essas armas. Ah! 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 maldito meu, tacou fogo no chão de novo, nossa senhora quebrou o negócio aqui que eu estou Ah moleque, arranquei a cabeça desgraçada Ah volta no tempo Ah mentira meu Cara eu não consigo subir Ah 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 Nossa ele ainda tem o que mais? Uma barra de vida Droga Ele vai voar Toma maldita Mais uma vez Essa é a última barra de vida Puta merda, levantou o colisão inteiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Ai, tá quase morrendo meu! Morreu! 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 Fortold? Morreu! 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 Rapaz, tomei muito dano nesse capítulo. Só o tempo que foi de platina. Senhoras e senhores, é o que vocês estão esperando, atingir o ataque! Prontos, atingir! Opa! Ah, droga, errei o time duas vezes. Isso aí não dá pra pegar nada de 2300 pontos. Ah, capítulo 5, hein, gente. Ainda fez o tempo. O jogo sim. O que está? quê? O que está acontecendo? Eu tenho mais um livrinho falando ali desse lugar que por enquanto eu não vou ler. Nossa senhora! Isso é uma maneira muito escroto de eu morrer. Olha isso! Nossa! Cara, morrer por essas quedinhas é muito escroto, meu. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali em cima não. Em cima do outro também não. Bem, a gente tem que ficar de olho porque vira e mexe aparece alguma coisinha secreta nesse jogo. Ah, vou ter que passar por esse portão, né? Que graça e a glória, puta merda! Estou tomando bonito aqui. Oh, droga! Oh, droga! Rapaz, os caras quase me mataram ali, meu. Ah, é algo me disse que o meu ranking nessa missão vai ser o pior ranking que eu já tirei. aqui. Sonata. Ih, nossa, tamanho da luva. Tem que ir, maluco. Nossa, nossa, cara! É sério isso? Que eu fiquei tipo no Stan ali porque tá caindo o negócio e eles não. Ah, meu cabelo. Nada. Caralho. O que é? Eu vejo uma garota sem cabelo. Mas cabelo sem cabelo? Bem, o mais curioso, não é, Cheshire? O que também o mais curioso é como um filho como você se mantém em esta cidade. O nome é Luca! E não acha que é um pouco estranho estar preocupado sobre meu bem-estar? Claro, o Festival da Resurrecção tem pecado a segurança. A coisa só acontece uma vez em 500 anos, pode-se afastá-los? Além disso, quando você se olha bem como eu, a segurança não é um problema. Mas um cidadão como você, na outra parte, eu tenho certeza que você encontrou uma maneira. Aquela garota? Eu vi ela em algum lugar. Meu querido, querido filho. A chave é a chave para o seu futuro. Você vê em sua vida. Você vê em sua vida. E aí, não se afastar em mim. Nós dois sabemos que você veio aqui por algo. Mas o que você não sabe, é que o mais perto que você está, o mais difícil vai ser para você sair de mim e o que você fez. Você vai ter que se afastar com tudo. Eu não posso esperar para você pegar suas mãos em qualquer coisa que você está atrás. Deixe-me dizer, você quer um corte. Bem, se você ainda está vivo então, talvez você possa apelar para a minha... generosidade. Ainda vivo? Você pode estar em frente de mim, mas você definitivamente não está vivendo na realidade. O que é um maluco. Porque a verdade sempre vai ser a verdade. Tudo que eu vejo quando eu vejo você... A verdade é a verdade. A verdade é que você matou meu pai. Eu não me importo quem me acredita. Eles não podem rejeitar a verdade. A verdade me liberará de seu arroz em minha vida. A verdade é que eu permitirá me expor a você para o mundo. Então, eu vou ter um. E eu vou fazer isso sem estupar para seu nível. Porque eu não sou uma espécie de espírito como você. Uau, uau, uau. O que você vai fazer? Me matar de verdade? Vamos lá. Vamos lá. Você só provará tudo o que eu disse sobre você. Bem, isso e o coração de um número de jovens jovens. Clare, Trish, Silvia e... Ami. Oh, você não quer que ela pegue, deixe-me dizer. Eu te digo. Não tem fúria. Não tem fúria. Eu acho que você... Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, vou deixando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no meu canal e aguardo para mais vídeos de baioneta e outros jogos. Até o próximo vídeo pessoal, fui.